Vamos nessa, rapaziada! Engraçado foi o cara que eu conheci, tudo que começa nunca chega ao fim Só começo, só começo Esse cara engraçado é dança inventor, essa dança conhecida é dança do amor Bem juntinho, bem juntinho, coladinho Quando encontra uma mina no meio do salão, essa do sapatinho bate com a mão É mexendo, é mexendo, balançando E ele pula para um lado, pula para o outro, dá uma rodadinha, mexe com o pescoço Vai sambando, vai sambando E agora todo mundo conhece o refrão, chegando bem juntinho na palma da mão Só começo, só começo A melhor gravação, as pis, gravações, ao meio Se a de dança arrepia, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Grupo só começo Só começo Engraçado foi o cara que eu conheci, tudo que começa nunca chega ao fim Só começo, só começo Esse cara engraçado é dança inventor, essa dança conhecida é dança do amor Bem juntinho, bem juntinho, coladinho Quando encontra uma mina no meio do salão, essa do sapatinho bate com a mão É mexendo, é mexendo, balançando E ele pula para um lado, pula para o outro, dá uma rodadinha e mexe com o pescoço Vai sambando, vai sambando Vai cantando E agora todo mundo conhece o refrão, chegando bem juntinho na palma da mão Só começo Só começo E aí meu gulpa aliança, como é que tá o pagode gulpa? Tá legal demais É isso aí Só começo Meu gulpa aliança, como é que tá o pagode gulpa? Tá lá e pra cá 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 Opa! Você aí, tia Pelo Vem pra cá E agora todo mundo conhece o refrão Chegando bem juntinho na palma da mão Só começo Só começo Só começo Esse é um trabalho do grupo Só começo Vai fazer muito sucesso, se Deus quiser Um abraço pra toda rapaziada Segura meu gê Quando cheguei no pagode, logo me apaixonei Não sei se é pediço ou paixão, por essa mina me admirei Com todo o seu rebolado, remexendo sensual E dentro da roda de samba, balança gostoso, levanto o astral Tem um gigado bonito, não dá mais pra segurar É desse gigado gatinha que toda a galera vai arrepiar Tem um gigado bonito, não dá mais pra segurar É desse gigado gatinha que toda a galera vai arrepiar Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão Seu cabelinho, manjando chá, jogo de cintura Não aguento mais, cura gostosura Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão Seu cabelinho, manjando chá, jogo de cintura Não aguento mais, cura gostosura Quando cheguei no pagode, logo me apaixonei Não sei se é pediço ou paixão, por essa mina me admirei Com todo o seu rebolado, remexendo sensual E dentro da roda de samba, balança gostoso, levanto o astral Tem um gigado bonito, não dá mais pra segurar É desse gigado gatinha que toda a galera vai arrepiar Tem um gigado bonito, não dá mais pra segurar É desse gigado gatinha que toda a galera vai arrepiar Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão Seu cabelinho, manjando chá, jogo de cintura Não aguento mais, cura gostosura Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão Seu cabelinho, manjando chá, jogo de cintura Não aguento mais, cura gostosura Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão Seu cabelinho, manjando chá, jogo de cintura Não aguento mais, cura gostosura Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão Essa garota é demais! Seu cabelinho, manjando chá, jogo de cintura Não aguento mais, cura gostosura Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão Seu cabelinho, manjando chá, jogo de cintura Não aguento mais, cura gostosura Quando você olha, ela dá beijinho, vai passando a mão